O Asus Zenfone Max M3 é o smartphone para você usar o dia inteiro. Isso porque ele vem com bateria 4000 de longa duração, além de ter uma tela de 5.5 polegadas HD+, para você ver tudo ao acessar a internet por 4G ou Wi-Fi. Conta com desbloqueio por reconhecimento facial e boas câmeras com flash, sendo a frontal de 8 megapixels para selfies e a traseira dupla de 13 e 8 megapixels com ângulo de 120 graus. Se você quer jogos e aplicativos para baixar, ele vem com o sistema Android 8.0 e processador Octa-Core junto com 4GB de memória RAM. Isso sem falar do rápido sensor de digitais, das duas entradas para chip NanoSIM e dos 64GB de armazenamento, expansível até mais 256GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E agora temos informações extras, dicas e um comparativo de tamanho bem útil. Aproveite e se inscreva no canal. Aproveite e se inscreva no canal. 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 Obrigado.